Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que você tenha tudo em ordem. Vamos lá, hoje o mercado abriu até que estável, com viés vendedor, obviamente, o momento não é fácil, mas sem Circuit Breaker. Vamos lá, acho que vai ser o primeiro dia que a gente não vai ter nem Circuit Breaker, nem um super alto assim, que não dá para pegar, pois já abre lá na casa do chapéu. Bom, vacinas sendo testadas, ambiente fora, gráficos muito intenso, esse vídeo aqui vai ter foco maior no comportamento, então no gráfico, mas antes vou trazer para vocês um resumão aqui da JHSF. O mais importante para esse momento de crise é saber o que a empresa faz, quais são os principais serviços e produtos. Então a JHSF, ela gerencia, administra shoppings e recentemente restaurantes e um aeroporto executivo, muito bem localizado na cidade de São Paulo. Inclusive esse último é fato de grande vitória para empresas, os acionistas têm se, vamos dizer assim, motivado bastante, pessoas muito otimistas em relação a esse tipo de business. Novo mercado para ela, 100% de tag along e um belo free float de 32% aproximadamente. É uma ação que vem aos poucos tirando a sua alavancagem, se capitalizando, então desde 2018 ela está priming, vamos dizer assim, priming na sua alavancagem, dívida alíquida em relação a emitida. Seu turnaround foi feito de 2017 para 2018 e 2019 foi lindo para ela, tá certo? Muito bom. É impactada sim pelo corona graças ao cancelamento das viagens executivas, tá? Então ela sim vai ter impacto em 2020. Pois bem, quando a gente vem para cá, os dados e indicadores fundamentalistas, os de preço estão formidáveis, né? Então vejam aqui um PL abaixo de 10, para mim já é descontado, e um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, tá? O EV submitido aí sim, esse está salgado, tá? Mas se você gosta mais desses carinhas aqui, ela está com um bom preço, está descontada sim, né? Royce, Roy lutando aqui, Royce já encara dois dígitos. Royce chegando para lá e a sua margem líquida e margem operacional são lindas. 2019 foi fabuloso, porém 2020 será impactado assim como 110% da bolsa. Não, assim como boa parte da bolsa, porque a maioria está sendo impactada no preço, mas não necessariamente nos fundamentos, né? O caso da JHSF vai sofrer um pouco, principalmente porque ela atua aí em segmentos de aglomeração. Então shopping, restaurante e aeroporto, pum, os três vão ser exatamente os mais afetados no curto prazo, tá? Devido ao corona. Ela foi lucrativa durante o ano inteiro, no último ano também, tá? O que está no papel? Então nós temos aqui a própria JHSF, JHSF, exatamente participações. Temos o Flatly, tá? Depois Global Investors, Capital Research, Global Investors. E aí tem pessoa física, duas delas, tá? E nós, Free Float, é isso. De novo, setores de educação, de atuação, shopping center, hotéis e restaurantes, incorporação desses, construção civil, digamos assim, de empreendimentos. E aí o aeroporto recentemente. Análise técnica, vamos lá. Hoje abriu, vamos ver como abriu certinho. Então ela abre estável, mas acredito, galera, que o float, crise dela, tem dois, tá certo? Algo em torno de R$1,24 a R$2, tá? Então vamos pegar aqui R$1,24. A gente pega outro float, teve aproximadamente dois. Então fica aqui R$2, depois tivemos aqui um R$1,40, mas o gap chegamos aqui a R$2,31. Esse cara eu não considero, ainda fico com R$2, tá? Então eu elimino esse cara porque teve um gap e trago ele para o momento atual, está quase R$2. R$1,87 para cair R$2, falta um pouquinho, tá? Então o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né, de olho nesse cara aqui, para baixo, tá? E agora a partir daqui, tá? Então a partir de cada gap eu ploto R$2, mais ou menos, R$1,40, R$2, vamos dizer assim, de queda. Então por enquanto eu estou assim. Se eliminarmos essa máxima, eu vou trazendo para cima, tá? Os pontos do mestre dos dividendos que eu tenho são R$2,36, R$2,51, principalmente R$2,36 e R$2,87, tá? Eu vou jogar limpo com vocês. Ah, limpo não, né? Eu vou simplesmente compartilhar a minha estratégia. Eu estou... Perdão pelo barulho. Eu estou em R$2,36, tá? É ali que eu estou, ali que eu considero ser interessante. Tá certo, galera? Então eu estou esperando um movimento muito agudo, para baixo ainda. Então tem mais, estou pessimista talvez, para quem já é comprador da bolsa, tá? Eu ainda não. Então eu estou esperando um movimento realmente em V, tá? Aqui estarei, caso o preço venha. E com parciais no IPO, no preço do IPO, ou seja, esse preço aqui, entre R$5,18, R$5,15, tá aqui. Então, parciais e aí também, segundas parciais nas linhas de R$6,37 e R$6,85, tá? E aí o mercado se recuperando, ela deve entrar em tendência de alta, porque a projeção, o business dela é muito legal, tá? É um business que vai bem e é cíclico, principalmente na parte de construção civil. E agora ela entra também no aeroporto, que é dela, tá? Não é concessão, é dela. E ela vai abrir ali aluguéis no arredor do aeroporto e vai ganhar também uma graninha interessante ali, com certa previsibilidade. Então, eu acredito que nesse movimento aqui, tchan, tcharam, tcharam, tchan, tchan, e a partir daqui, a hora que ela fechar, e se somente ela fechar acima do R$7,58, destaque, em cima para baixo, eu posso encarar ela como uma VVAR, né? Em tendência, começar a tendência de alta, tá? Mas eu estou pessimista nesse momento, então somente aqui embaixo, tá? E os pontos que eu encontro nela são esses daqui. Por enquanto, R$5,18 e R$5,15 são resistências, tá certo? Pois bem, fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!